A CNN Portugal assinala neste dia 22 de novembro, o primeiro aniversário, há um ano que a nova televisão surgiu nos ecrãs dos portugueses. Um projeto ganhador, uma vez que a CNN Portugal é líder dos canais de informação no nosso país. A CentroTV tem sido parceira da CNN desde o início, partilhando histórias da região centro no âmbito da rede de proximidade criada com várias televisões regionais em todo o país. Tem sido um ano muito intenso este primeiro da CNN e a rede de proximidade tem sido um dos fatores de sucesso do nosso trabalho em conjunto. Obrigado, CentroTV. Lembro-me das imagens nos incêndios, de tudo aquilo que foi acontecendo na região e que vocês nos ajudaram a contar. Estamos juntos para mais um ano de sucesso. Obrigado. Em primeiro lugar, dar os parabéns à CNN Portugal por este primeiro aniversário. A CentroTV tem sido parceira desde o primeiro dia dentro da rede de proximidade que foi criada pela CNN Portugal e tem sido, de facto, um ano empolgante, com muitas histórias que temos trazido até à antena da CNN Portugal, histórias da região centro, que temos então levado a todo o país através do canal da CNN Portugal, que tem trazido bastante inovação e dinâmica à informação televisiva no nosso país. A CNN Portugal aposta assim também num jornalismo de proximidade, que nós fazemos habitualmente todos os dias, dando oportunidade às pessoas do interior e também do litoral do país de poderem ter uma voz a nível nacional. CentroTV e CNN Portugal estão juntas em todas as frentes. Diz que é a praça e a CNN, diz que é a praça e a CNN, foi o que me vi era informar. É um canal de notícias, não sei onde isto vai passar, mas tu vais ficar gravada, que eu te tirei a coluche e que vieste oferecer o melo, oh borguinha e bruta.